Música Olha a real situação aqui da AGESP Funcionário tudo parado por falta de pagamento No transporte dos funcionários Aí ó Tudo parado Ninguém consegue contar de ninguém aqui Pra dar uma situação O que que tá acontecendo Tá tudo parado aí os funcionários Parado por falta de transporte Pra levar eles por três Aí sai um carro aqui, outro por lá Tudo aí ó Bonito Aí ó, motorista, tudo parado Aí o parceiro aí ó Tudo quieto Porque não tem pagamento dos ônibus Pra levar o funcionário RSN parado Porque não tem petróleo pra abastecer os caminhões Os caminhões lá no fundo Tudo parado Aqui mostrando a situação da AGESP Prefeito, prefeito, Carlos Amastro Eles não mostram, eles não sabem nada Que tá acontecendo, ó Aí ó Bora mostrar mais pro fundo lá Porque lá pro fundo é que tem coisa Então tudo parado Bora mostrar aqui pro fundo agora Os carros tudo parado Vão parado por falta de combustível Os carros pequenos Só que tá rodando em alguns carros pequenos Você não acha aqui secretário Você não acha prefeito Você não acha ninguém Pra dar uma informação do que Tá acontecendo Parado Queria que a prefeita Saísse do seu gabinete E venha se dar aqui uma informação Do que tá acontecendo com o dinheiro Que chega até aqui A cidade de Palmas Capital do estado de Tocantins, né Que tá praticamente falida Por falta de responsabilidade Dos políticos Vereadores E prefeitos Dessa cidade aqui Aí ó Os carros pequenos Tudo sai, ó É um combustívelzinho, ó Os carros que andam rodando Aí na cidade Porque caminhão mesmo Tá aqui, ó Posto não quer mais abastecer O extrator tá tudo parado Olha o jeito da situação aí, ó A gente tem que mostrar o que tá acontecendo Dentro da nossa cidade A capital do estado Mais nova E mais falida que tá tendo Tá aqui, ó Amasta Fala tanto em limpeza aí Os caminhões de limpeza aí, ó Tá tudo aí parado, pessoal Observa isso O extrator da limpeza Ó, o pessoal da limpeza lá, ó Todinha Da roçagem Tá tudo aí parado, ó Tem ninguém rodando Aqui na melosa, ó Mostrar pra vocês aqui As melosa tudo parada Falta de combustível Pra rodar e abastecer os carros Que tão no campo Tá tudo aí, ó Já foi, patrão Tá indo na foto Mandar nas redes sociais Que é pra ver se o povo Sabe o que esse prefeito Safado faz Tá aí, ó Tá tudo aí, ó Tudo parado, pessoal Tudo parado Vou pedir aí que vocês Compartilhem esse vídeo, tá Vou mandar nas redes sociais Pra vocês compartilhar Ajuda nós aí Tudo parado